Dentro da camisa é o que vale. Então é o que vai dentro da camisa. É o cara que tem que ter personalidade pra jogar. É o cara que tem que ter desenvolvimento pra jogar. Sabe? Porque eu acho que assim fica muito... Às vezes as coisas são muito limitadas. Cada um no seu quadradinho, cada um faz o seu limite. Isso não dá. O Brasil é maior do que isso. Tem que jogar mais do que isso. Mais do que você tem que extrapolar aquilo que você faz. Tem que passar do limite. E eu acho que chegou a hora de passar do limite. É uma grande chance pro Paquetá. Uma grande chance. Porque senão ele vai perder a vaga pro Gerson. Porque não é possível que o Gerson seja banco no Paquetá. Você acha que não é possível? Não, pra mim não é. O Paquetá não tá jogando mais do que o Gerson. Na minha visão. Se tiver alguém que ache o contrário, eu vou discutir o assunto. Mas pra mim, quem tá no melhor momento é o Gerson. Do que o Paquetá. Na minha modesta opinião. Na minha modesta opinião, eu acho que o Igor Jesus tinha que ser o central-avante da seleção brasileira. Mas, Pascoal, você não... Você vai abrir mão de alguns jogadores? Mas eu acho que é a hora dele ser testado. Não tem o Pedro. O Pedro é o cara do centro-avante. Ele não tá. O Pedro tem o perfume que a bola gosta. Mas ele não tá. Tem que testar o outro. Tem que testar. Ah, Pascoal, será? O A sempre é esse negócio. Sempre tem um limite. Uma força pra limitar isso aí. Eu tô achando que o time do... Com todo o respeito ao Chile, a seleção do Chile, que já teve Cazelli, eu posso enumerar enormes jogadores que jogaram com a camisa do Chile. Jogadores espetaculares. Inclusive, com passagem pelo futebol brasileiro, alguns. Mas, gente, esse time do Chile que tá aí é dependente do Vargas. É dependente do Vargas. Hoje é pra jogar de terno, com garbo e elegância. Mas hoje tem que passar do limite. Hoje é aqui, ó. Hoje tem que ter vontade. Tem que ter pegada. Tem que ir pra frente. Vamos ver o que vai. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o Cussevich jogou no Palmeiras, tá jogando agora lá no Fortaleza. Agora, vamos combinar. A gente olha essa tela... Não, é isso que eu tô dizendo. O próprio Gareca... Compara com o Chile da década passada. Pelo amor de Deus. O Zinho ontem tava no programa junto com a gente. O próprio Gareca falou ontem, não falou, Zinho? Os jogadores da seleção brasileira jogam no primeiro nível do futebol mundial. Esses caras jogam no primeiro nível do futebol mundial. Tá mentindo. E o Gareca não falou nada além disso. Deixa eu dar o toque pro Zinho antes dele falar. Mana, mana, mana. Zinho, nós estamos no limite, tá? E isso ia acontecer porque o jogo da Bolívia foi antes do jogo do Brasil. Ou seja, mais uma pressão pro Dorival. Nós estamos em sexto lugar porque a Bolívia ganhou da Venezuela. Então já passou o Brasil na classificação. Não, a Bolívia veio da Colômbia. Desculpa, da Colômbia. Desculpa. A Venezuela tá jogando com a Argentina. Se ganhar, passa também. Exato. Se ganhar, passa também. Não tá ganhando, mas então vamos torcer pra coisa ficar assim. E que peça a gente tem lá Savarino, Soteudo, jogadores bons, né, que atuam aqui no Brasil. Mas enfim, esse jogo não acabou. Só que o da Bolívia acabou. Seis. São seis vagas. O Brasil tá em sexto. Se empatar, faz onze pontos, continua em sexto. Então nenhum empate serve. Pra passar, vai ter. Pra passar, pelo menos da Bolívia, tem que ganhar. Só isso, tá? É, e assim, a gente pensar que numa eliminatória, né, que até o sétimo, né, porque o sétimo tem aí a disputa, né, do playoff, o Brasil tá pensando nessa, tá mais perto dessa possibilidade do que no topo da tabela, é um momento complicado, de pressão mesmo. não tem jeito. Mas, pra isso, tem que vencer o jogo, gente. A gente vai pegar o penúltimo, depois vai pegar o último. Não é assim que tá o Chile e o Peru? Sim. Então, uma seleção, do nível da seleção brasileira. Não interessa, ah, teve os problemas todos, a gente não... Todo mundo já está falando isso, o fã de esporte já sabe. Ah, troca de treinador, planejamento errado, presidente da CBF, ficou esperando o Ancelotti e tal, né, achou que ia ser, ah, é molezinha essa eliminatória, qualquer um que tiver, vai classificar. Não é bem assim. E tá se mostrando isso. Não, tem tempo, tem tempo. É que nem os times que estão na zona de rebaixamento, né, o grande, o gigante quando vai na zona de rebaixamento. Não, tem jogo. Ah, tem jogo. Calma, tem jogo. Daqui a pouco acaba o campeonato e caiu. Então, assim, seria um vexame. Eu não acredito nisso, né, não passa pela minha cabeça de maneira alguma o Brasil ficar fora de uma Copa do Mundo numa eliminatória que seis vão direto, né? Seis vão direto. É. Classificados direto. Sim. Então, assim, é inadmissível. Mas eu tô pensando é no Brasil formar um grupo pra Copa do Mundo. Eu não quero ficar em momento algum preocupado e não classificar, pelo amor de Deus. Agora eu tô falando como torcedor mesmo aqui, gente. A gente é comentarista, mas eu sou brasileiro. E eu fui atleta, fui jogador, a única seleção que jogou todas as Copas do Mundo. A única pentacampeã do mundo é a seleção brasileira. Não vive o seu melhor momento. Nós temos bons jogadores, né, e em algum momento ótimos jogadores, mas aquele cara diferente, diferente no mercado mundial, nós não temos. O Neymar tá fora, não sabemos como ele vai voltar, seria um cara diferente, qual é o foco dele, qual é a concentração dele pra seleção, mas eu não quero pensar no Neymar agora porque a gente não pode contar com ele. Os jogadores à disposição, nós não somos o protagonista no mundo, por mais que o Vinícius Júnior tá brigando pela bola de ouro, mas na própria seleção ele não consegue render. Mas nós temos bons jogadores, e eu olhando pra essa escalação, olhando pra seleção, tem torcedor que não vai gostar, o outro, cada um ter sua opinião, é a paixão do brasileiro, já recebi mensagem aqui, o Jefferson Baiano, meu parceiro, um abraço, esse treinador não sabe escalar, mas eu olhando pra escalação, gente, todo mundo diz, o Brasil tem que jogar pra frente, o Brasil tem que, é futebol de propor o jogo, o futebol habilidoso, é o futebol vistoso, não é o que se cobra do Brasil, o Dorival tá botando um time bem ofensivo. Você gostazinho? A ponto do Paquetá que pra mim é um, eu gosto, eu gosto, eu gosto assim da ousadia dele, é um jogo que o Brasil tem que saber que vai ter muita competição física, o Chile só tem uma chance, é fazer o que o Paraguai fez, marcar muito, brigar muito, não dar espaço pro Brasil, não dar um centímetro de espaço pro Brasil, é posicionar, é marcar, é compactar, foi assim que o Paraguai foi lá numa bola, é gol, e o Brasil se perdeu, nesse momento de pressão, os jogadores não tiveram, assim, aquela confiança pra reverter o resultado, teve a posse de bola, até finalizou, mas não foi eficiente, não foi, não brilhou na frente, o Dorival, sem o Vinícius Júnior, ele coloca um time até mais ofensivo, é um time até mais ofensivo hoje, porque ele tira o Bruno Guimarães, coloca mais um atacante, e recua o Paquetá pra fazer um segundo volante, que eu estou curioso, pra quando começar o jogo, ver o posicionamento do Paquetá, acha que ele vai ser um segundo volante? sem a bola, sem a bola, ele vai ser um segundo volante, vai baixar ali perto do André, como o Rodrigo vai voltar pela esquerda, o Sabinho vai voltar pela direita, pode revezar com o Rafinha, quem vai ficar um pouco mais à frente é o Igor Jesus, mas com a bola, eu penso que o Paquetá vai também sair um pouquinho mais, vai entrar naquela linha de armação de jogo junto com o Rodrigo, porque o Rodrigo é um meia atacante, ele não é um meia muito de ficar aqui articulando muito, tem capacidade pra isso, mas é um meia que chega, ele é de velocidade também, então o Paquetá pra mim, quando o Brasil tiver a bola, ele vai adiantar pra organizar esse time, com possibilidade de contra-ataque, de velocidade, contra-ataque não, mas um time mais agudo, mais vertical, um time que tem um contra um, tem até que tem esse equilíbrio, porque não é só pegar a bola e ir pra cima e ir pra cima, você tem que ter um trabalho de bola, porque o time adversário vai se posicionar, vai marcar, vai respeitar o Brasil, o Garega falou isso, o nível dos jogadores brasileiros, e o Brasil vai ter que ter sabedoria pra rodar essa bola e saber o momento de fazer um contra um, e tem jogadores pra fazer isso, e me, assim, tá muita polêmica sobre o Hendrick, acho que o Igor Jesus dá uma possibilidade melhor de atacante mais nove, mais referência, ele não é muito essa referência, mas entre ele e o Hendrick, de referência, ele faz melhor isso, mais presença na área pra essas jogadas que vão acontecer, então eu tô confiante, eu tô dando um voto de confiança mesmo, sabe, como um torcedor da seleção brasileira, tô acreditando que hoje pode sair um bom jogo, show de bola. Tô imaginando, Felipe, o Dorival deve estar indo pro estádio, né, falta pouco tempo. Ah, acho que já tá lá, hein. Já tá até lá, né. Aí no vestiário, o Zinho viveu isso, fica aquele papo, né, quanto é que tá o fulano, o Beltrán, né, não sei se, hoje é um bom momento de ficar olhando isso, antes de começar a jogar, porque você imagina, a pressão que tá, porque já começam as conversas, pô, também se o Dorival não ganhar desses dois aí, não fizer seis pontos e tal, aí a batata dele vai assar, tem que mudar, né, cara, até por uma questão de horário, eu acho que ele não deu muita sorte, porque... É o último jogo desse... É, tem uma mais tarde, tem uma mais tarde, mas tem dois times atrás dele que estão jogando. Se a Venezuela vira o jogo, que tá jogando em casa, mas é contra a Argentina, ok, mas se ela virar o jogo, e se o Paraguai ganhar do Equador, o Brasil começa o jogo em oitavo, fora do sete. Cara, aí é muita pressão, aí sim, o Dorival vai falar, pô, em oitavo eu não posso voltar pro Brasil, pra encarar o Peru. Não posso perder esse jogo aqui. É em oitavo. Uma situação que a gente não viveu ainda. Sim, a gente já tá vivendo uma situação que a gente não viveu ainda, né? É isso. A Venezuela... Mais derrota do que vitória. É, a Venezuela empatando, já faz 11 pontos, já passa a gente. Aí o Paraguai ganhou, empata 11 pontos. Cara, se você começar o jogo, como o Texas, outros Texas, a gente já comentou ontem aqui, né? Fizemos uma eliminatória em 2002, muito ruim, né? Trocando três vezes de Texas e tal, fomos lá e ganhamos. A eliminatória do Kiozinho participou ali, que depois ganhou, foi lá no último jogo, todo mundo conhece a história, contra o Uruguai e tal. O time do Zinho perdeu também, perdeu na Bolívia. Isso é a eliminatória, né? Também. Era outro tipo de eliminatória. Mas também teve suas derrotas, que chamaram a atenção. Ou perdeu pra Bolívia, foi a primeira vez na história que perdia pra Bolívia, que era uma Bolívia muito mais fraca do que hoje, convenhamos, né, Zinho? Era outro tipo, isso que causou muita estranheza. Foi pra Copa, né? Foi pra Copa. Marcos. Sim, não. Foi no 94. É, ele ia à Colômbia. É, Diablo. É, Erwin Sanchez. Inclusive, na classificação geral, porque o Brasil ficou disputando com o Uruguai, né, 14 pontos ali, quem perdesse ia um ou ia outro e tal. Na geral, acho que a Bolívia fez mais pontos do que o Brasil. Mas não vem ao caso. O que eu quero falar é o seguinte. É que viver essa situação assim, pro Dorival, que tá lá chegando, cara... Opa. É dureza. Batismo de fogo. Não, se ele entrar em campo já em oitavo, aí não tem conversa, amigo. Aí, Paquetá, tem que ir pra frente. O Rodrigo tá pelo lado esquerdo, né? Hoje, né? É o Rafinha que vai fazer mais esse meio. Aí tem que atacar, vai ter que ir pra cima. O Brasil precisa de seis pontos, né? O Brasil precisa de mais. Principalmente se já começar nessa posição desastrosa de oitavo. Aí não dá. Aí é manchete no mundo inteiro. Brasil está fora... Isso é já manchete, né? O Brasil tá fora da Copa. No momento. Porque estaria e tal. Não, não. Então, nem sei o que vai acontecer. Não sabemos o que vai acontecer nesses outros dois jogos, mas o Brasil precisa desses seis pontos. E aí entra aquela pergunta. É resultado ou exibição? É que a gente quer sempre um pouco de desempenho. Hoje é pra ganhar. É, mas o fundamental é faturar. É como quem tá lá lá. Quem tá no Brasileirão lá embaixo, que jogou muito bem. Mas quanto foi? Ah, empatou. Ou jogou muito bem, mas perdeu? Não resolve, né, amigo? Então... O Grêmio jogou bem ontem e perdeu. É. É isso. Não valeu a pena jogar bem? Valeu a pena. É um bom espetáculo. Mas não pontuou. Mas vai chegar logo a hora da gente pedir pro Dorival ter um pouco de desempenho com esse time que ele põe em campo. Eu também acho. Tem muita gente boa, mas passa por aquilo. Com a camisa da seleção, muita gente não tem atuado como joga nos clubes. O próprio Vinícius, que é a maior estrela do momento aí, que o Neymar não está, ele mesmo já falou, eu tô devendo pra seleção, não sei o que acontece, blá blá blá. Mas, enfim, igual a ele, outros já, o Pascoal citou, o Bruno Guimarães e vários outros aí que na seleção não jogam o que costumam jogar nos clubes. A gente espera que isso mude, porque olhando os nomes, cada um troca três ali, tá? Eu falei de um, o Pascoal de outro, ozinho outro, você pode ter suas preferências ali também. Você não se manifestou, você podia falar quem você tira dessa seleção, tá? Pra você também pôr a cara tapa como a gente. Ô, Felipe, mas antes do Felipe falar, como o Mauro Naves citou muito o 94, então eu tenho que falar, nós classificamos em primeiro do grupo. A Bolívia ficou em segundo e o Uruguai ficou em terceiro. E era uma forma de disputa diferente, porque no final tinha a pontuação. E a Argentina foi pra Copa na repescagem. Austrália, eu acho. Quinto, empatou com a Austrália lá e ganhou de um a zerinho só na Argentina pra ir pra Copa. Quem classificou direto foi Brasil, Bolívia, Uruguai e Colômbia. A Colômbia deu um sacode na Argentina, lembra? Eu acho que o Uruguai não foi, era... Foi, 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 eu tô aqui, eu pesquisei aqui. Eu tô falando porque eu pesquisei, né? Sim, sim, mas eu acho que o Uruguai, acho que não foi, foi Brasil, Bolívia, Colômbia e aí a Argentina pela repescagem. Acho que foram quatro. Não, classificação final, a final mesmo, né? É. Não, o Uruguai nessa dançou. Porque eu lembro que quando eles voltam em 2002... Ah, tá aqui, ó, Brasil, Bolívia, Colômbia, Uruguai e Argentina. Acho que não, Zim, mas... Vamos pesquisar. Essa cópia eu lembro bem, Zinho, você encantava a minha adolescência. Era daquela que eu colecionava tudo, eu lembro da figurinha número 423 do álbum, no time do... Deixa eu ver alguém, 94? Da Nigéria, ah, Nigéria. Vamos lá, vamos trazer Rafinha, porque a gente tá falando de gente que não tá desempenhando no clube, na seleção que desempenha no clube. Tomara não seja o caso do Rafinha nesse jogo, porque no Barcelona ele, meu, tá jogando demais e numa posição diferente, porque precisou ali adaptar os seus talentos e o Rafinha foi mais por dentro, foi mais pelo meio e a gente vai falar um pouquinho sobre o Rafinha, que na seleção, é verdade, chegou chegando, quando jogava ainda no futebol inglês, mal era conhecido no Brasil, muita gente falava que esse Rafinha chegou chegando na Copa, ele foi perdendo um pouco de força até a Copa, mas foi titular, boa parte dela, jogos 11, 6 gols, 5 assistências, chances criadas 38, finalizações 37, mapa de movimentação e números do Rafinha na temporada e, gente, a gente acabou de chegar em outubro. A gente tá falando ali do Barcelona, e ele tá jogando numa função mais próxima, porque joga do lado dele e laminha mal. Pela esquerda, 100% pela direita. E ele... E ele tá flutuando, vê ali o mapa mais intenso de Cláudio. Vai arrebentar hoje? Eu espero que sim, ele tem algumas características interessantes pra esse tipo de jogo. Esse não sente o peso da camisa não, hein? Eu também espero que sim, que ele não sinta o peso da camisa na partida de hoje. Porque o Rafinha tem algumas características que podem ser interessantes pro jogo, né? Ele é um jogador que tem sempre a ambição de bater de fora da área, o Rafinha tem boa movimentação, o Rafinha dá opção pra quem carrega a bola, ele aparece pra receber a bola, não é um jogador que se esconde, abre pelo lado do campo, pelo contrário, ele aparece por dentro pra receber, que é a função dele agora na equipe do Barcelona. Ele tá fazendo o gol, tá dando assistências. Em 11 jogos ele tem, entre gols e assistências, 11, né? O que mostra que todo jogo ele tá participando diretamente de jogadas decisivas na equipe do Barcelona. Então, é que tem um centroavante que é uma coisa fora do comum, que o Lewandowski é um monstro de jogador, né? Então, toca nele o Lewandowski, que geralmente resolve as partidas pra equipe do Barcelona. Então, se ele jogar com essas características do Barcelona, bater bem de fora da área, ter o drible, um contra um, que ele é bom nisso, pra poder finalizar e ter boa finalização, o Brasil ganha um jogador com muito potencial numa função distinta. Nós não temos mais o camisa 10. Infelizmente, nós não temos mais o meia pensador, o meia criativo. Não tô falando nem ser um meia clássico, meia esquerda clássico, modelo Roberto Rivelino. Não tô falando isso. Tô falando um meia que consiga se aproximar dos atacantes, que consiga fazer uma tabela, que consiga enxergar o jogo. Isso nós não temos. E que o Rafinha possa ser esse jogador na partida de hoje. Eu acho, os jogadores individualmente, falando de jogadores da seleção ali no meio de campo, todos muito capazes. André, Paquetá, o Bruno Guimarães, que hoje tá fora, jogadores realmente muito bons. Mas juntos, são parecidos, né? E aí, o meio campo é aquela coisa, recebe, toca pra lá, toca pra cá. E falta alguém que consiga algo, que de repente... Não tô nem dizendo que o Rafinha vai criar compasses, mas com a velocidade, com a movimentação. E não sei o que vocês pensam dessa situação aí do Rafinha mais centralizado, Mauro e Zinho. Então, ele vai fazer hoje o papel que, até então, o Rodrigo vinha fazendo. É mais ou menos isso. E o Rodrigo, onde ele gosta? Do lado esquerdo ali... Ele tá fora e fala, aqui eu gosto mais. Ah, ele gosta, mas ali ele joga... Faz tempo que ele não joga. Porque quem joga no clube... Ele já teve que se acostumar do lado direito, até pelo meio, né? E na seleção pelo meio, pelo lado esquerdo, eu nem sei te informar há quanto tempo ele não joga. Mas, enfim, é o lado do Vini, né? Mas, então, isso que você falou, eu falei ontem. Acho que o Zinho mudaria, sei lá, a defesa, as laterais, o Pascoal, a defesa, as laterais. Eu acho assim, eu queria uma novidade no meio aí, pra ver, sabe, essa dinâmica. O Zinho jogou no meio-campo e sabe que o meio-campo quer. Que é o motor da história ali, entendeu? Ah, mudo o lateral, ok. Esse aqui é mais ofensivo, esse é menos. Tô falando do Danilo aí, que já tá há muito tempo. Lateral, o construtor, a gente quer um que ataque. É o Arana do outro lado. Mas era um meio ali que, na minha opinião, rola a dinâmica pra colocar os atacantes bem na fita e a gente ganhar os jogos. Hoje é o Rafinha. Ele tá fazendo muito bem esse papel. O Prijal, que esteve conosco esses dias, disse que lá na Espanha falaram até que, pô, parece que trocou o jogador. Não é o mesmo Rafinha que tava jogando no semestre passado pra essa temporada. Pela função que ele passou a exercer e o tanto que tá exercendo bem. E nós estamos falando do Barcelona. Ok, chegou um cara lá do lado direito, que ele também... A mesma história do Rodrigo. Ah, o Vinícius era a esquerda, eu vou pra direita e o Rafinha também tem um concorrente grande do lado direito. Eu espero que ele funcione bastante, bastante mesmo. Pra que a gente tenha uma dinâmica? Aí eu te pergunto, aí funcionou. Aí vai voltar o Neymar. Parece que não esse ano, mas ele vai voltar. Aí, se o time tivesse acertado, porque aí o Rodrigo vai voltar pro lado direito, né? Pra concorrer ali com o lado direito. Ah, mas tem o Estevão, ok. Ah, mas tem o Savinho, tem bastante gente. Mas o Rodrigo tem mais rodagem. Teve na última Copa. Então, a princípio, o Rodrigo quer o lado direito. O Vini quer o lado esquerdo. Vamos ter o centroavante, seja o Igor ou seja outro. E a posição do Rafinha? Ah, não. O Rafinha vai concorrer na direita, então, com o Rodrigo. Porque a dele ali vai ficar pro Neymar. Porque eu não acredito que vão colocar o Neymar em outra posição que não seja essa aí, atrás dos caras ali. É a posição natural de se colocar ele. Se o time tiver muito arrumado, ainda assim ele vai entrar. Por causa de toda a história dele e pela técnica e pela bola que ele tem. Não sabemos se vai voltar voando ou não, mas pelo menos a princípio vão colocá-lo, né? Vai demorar, né? É, deve ficar pros jogos, provavelmente não seja os de novembro, eu acho que só pros jogos do ano que vem. Mas é que eu tô pensando, o time tá arrumado, mas são muitas opções. Ah, eu volto com o Rafinha pra direita. Ah, não, ali tem o Rodrigo ótimo. Não, mas o Savinho jogou demais. Ô, mas peraí, ó o Estevão aqui. Então, assim, são ótimas opções. Ótimas. O Wendt, que hoje não joga, amanhã pode jogar. Ah, precisa é coletivamente arrumar. E só falar pro Zinho, que o torcedor não fique louco, assim, o que eu quis falar da dificuldade é que Brasil e Uruguai tinham 14 pontos. Se o Uruguai ganha aquele jogo, ele fecha em primeiro também nas eliminadas. Eu acho que com 17. Ah, o Brasil ganhou, óbvio, foi 2x0 e tal. Aí o Brasil fechou em primeiro. Só que a Bolívia com 16 já tava descansada, tava classificada. A Bolívia classificou antes do Brasil. O Brasil precisou fazer esse jogo. O que se perde, inverte, né? O Uruguai vai com 17, o Brasil ficaria com 14 e a Bolívia teria ido. É, porque era uma eliminatória. Por isso que, assim, essa seleção de hoje não podia nem pensar nessa eliminatória. É isso. Só classificava 3 direto. É isso. Diferente. E outra, Zinho, quando o Brasil perde pra Bolívia... Não, vocês têm razão. Vocês têm razão. O Uruguai não foi com mais pontos que a Argentina. É isso. A Argentina, como segunda colocada, foi pra repescagem, né? Mas ela foi com menos pontos que o Uruguai. Porque a Argentina ganhou da Austrália, né? Vocês têm razão. O Uruguai não foi. É, e a Argentina empatou e depois ganhou em casa um azerinho da Austrália. Não, mas olha o grau de dificuldade. Por grupos, menos jogos, num período curto e que você... A competição pra três vagas direto. Mata-mata diretão ali. Imagina. Não dá pra comparar. Não dá nem pra comparar como era eliminatória. Não, mas não dá mesmo, Zinho. Pelo amor de Deus. A gente lembra bem. É assim. Quando perdeu pra Bolívia, perdeu pra Bolívia lá, era uma primeira derrota. Hoje em dia tem três vitórias, quatro derrotas. Quatro. Quatro. Nessa eliminatória. Não dá pra comparar o que a gente tava indo, pelo amor de Deus. Mas não precisa começar o jogo em oitavo, hein? Pelo amor de Deus. Oitavo não, gente. Agora, Felipe, vocês falando aí do posicionamento, sabe o que eu também fico na esperança? Fala, falazinho. É de não acontecer o que o Pascoal, com razão, reclama muito, sabe? De cada um ficar no seu lugar. E eu sei bem o que é isso. Cada um cumpre aqui. Fica aqui. E você limita o potencial do atleta. Nós temos Rafinha, Savinho, Rodrigo, ficar nesses três aí. Esses caras têm capacidade de movimentação. O Dorival dá uma liberdade. Ah, terminou a jogada pelo lado esquerdo, Rafinha. Volta ele por lá e o Rodrigo volta por dentro. Sabe? Essa mobilidade pra confundir a marcação do adversário. Isso que falta, essa liberdade pra esses jogadores. Vamos fazer o seguinte. Fã do esporte, a gente faz uma rápida pausa aqui no FD.